Em cada tambor, cerca de 200 litros de produtos de limpeza fabricados de forma clandestina, sem nenhum tipo de fiscalização. O material foi apreendido pela equipe da Delegacia de Defraudações e Falsificações, em uma distribuidora que fica em Taparica, Vila Velha. No local, a equipe da Defra descobriu que o proprietário fabricava de forma irregular produtos de limpeza e utilizava o rótulo de uma outra marca para repassar os produtos. A marca pertence a uma empresa capixaba que, dentro dos padrões exigidos pela Anvisa, fabrica diversos produtos de limpeza. A polícia civil chegou até o local onde estavam os produtos clandestinos, através de uma denúncia feita pela verdadeira dona da marca. Segundo ela, clientes estavam cancelando pedidos. Através de um comprador, ela descobriu que o produto dela estava sendo comercializado pelo dono do galpão, onde foram encontrados os produtos falsos com preços mais baratos. Ainda de acordo com a verdadeira dona da marca, este mesmo homem já teria sido um representante da empresa. Assim que nós chegamos no local, hoje pela manhã, por volta das 10 horas, a gente encontrou um funcionário falsificando os produtos. Existiam vários frascos vazios ainda desse produto, com o rótulo da empresa da vítima. Esses rótulos já vinham até com data de validade, rótulos soltos, sem cola, com data de validade. Ou seja, não era no mesmo dia da fabricação. Existiam mais de 5 tambores de 200 litros de produto que estava sendo falsificado. Hoje, assim, uma quantidade bem grande, sem qualquer condição de higiene. A polícia suspeita que os produtos clandestinos eram vendidos para escolas, órgãos públicos e até hospitais. É um produto feito para desinfetar hospitais, escolas, a gente sabe que estão sendo vendidos para esses ambientes. E que provavelmente, em razão disso, estão mais infectados do que o local. As investigações continuam. Por isso, a polícia civil ainda vai preservar a identidade dos dois detidos. Um deles já havia sido distribuidor da verdadeira marca de limpeza. E o outro era funcionário da fábrica regularizada. Eles foram presos em flagrante na falsificação de produto saneante. Estão sendo encaminhados para o centro de triagem de Viana. E a gente já solicitou a prisão temporária do representante dessa empresa.